Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu já quero começar aqui pedindo pra vocês darem like nesse vídeo só pelo... Tá vendo o semblante? O semblante é de cansaço. Já é o terceiro filme que a gente vai ver seguido, tendo que gravar com duas luzes na nossa cara. Então já dá o seu like, porque hoje a gente vai dar continuidade vendo a saga Crepúsculo Lua Nova. É o que a gente vai ver hoje. Bela Swan sofre como uma partida do seu amor vampiro, Eduard Cullen, mas encontra conforto na amizade com Jacob Black. Agora vai começar o triângulo amoroso, uma coisa que eu e a Clara odeia. E vamos ver como é que vai ser as nossas reações, porque lembrando, aqui é um vídeo em que a gente reage às coisas, a gente vê e tal. A gente não tá aqui pra ter ser uma crítica. A gente não tá pra ter ser uma crítica. A gente vai fazer isso lá no final, quando a gente assistir todos os filmes. Não, a gente vai ter ser uma crítica, a gente só vai falar o que a gente achou. Sim, a gente vai dar um resumão, vai fazer um vídeo e falar o que a gente achou da saga Crepúsculo. Mas isso vai demorar muito, tá? Vai demorar um pouquinho. Então acompanha aí, só esses cortes aí que a gente fizeram. Exatamente. Olha, a cor desse já é mais bonita. Já, não tem o filtro azul. Tirou o filtro azul. Tirou o filtro azul, já me agradou mais. Começou só isso que tivesse me desagradado no outro filme, mas... Que que é isso, meu Deus? O que tá acontecendo? É, acho que é um sonho. What's going on? É ela, a véia? Ah, é o futuro dela, se ela não virar vampira, galera. Deixando claro que a partir daí eu nunca vi nenhum dos outros filmes. Eu já vi algo desse filme. Sei de nada. Mas eu não sei o que. Não sabia nem do Crepúsculo, né? Então... E olha o que eu já tinha visto. Eu tenho um monte de cabelo branco. E é novo. Acontece, é genética. Ou o estresse. Ou o estresse. O estresse. Não sei como é que eu não tenho um cabelo... Eu devia estar com o cabelo todo de branco. Pintado, né, Ana Paula? Se eu tenho, eu não sei o que é pintado. Daqui um dia você vai ter o seu cabelo branco dos sonhos. De estresse. Tem uns dias. Até terminar de assistir todos os filmes da saga, eu já tô com o cabelo todo de branco. Nossa, esse fio tá lindo. Tá muito melhor essa... Sim, o fio traz o, galera. Nossa, muito melhor mesmo. É. A risada dela foi mais... Foi mais sincera, né? Eu não lembro dela rindo no outro filme. Você tá achando o filme melhor? Ela com o Edward ou ela com o Jacob? Com o Jacob e 165. Iiiiih! Polêmica! Ai, eu acho que eu não sei. Gente, se ela pelo menos rir alguma vez com o Edward, eu juro que eu mudo. Ai, é muito perfeita, velho. Olha isso. O jeito que ela chega. Melhorou o filme, melhorou. Maria Clara, fã número 1, número 0 da Alice. Eu vou virar no número 1, então. Parece que ela não consegue olhar nos olhos dele. Ela fica bem assim. Ela tem que olhar bem assim. Ela não pode levantar a cabeça. Ela tem que olhar bem assim. Segundo, metaforando, isso daí é uma linguagem corporal de medo. Já que ela sempre... Se ele sempre tá perto dela, ela tá bem assim. Acuada. Ai, gente! Tacou a menina na parede! Tudo bom? Um dramático escondido ali é dois passos. Nossa, foi muito pior, Itaco! Nossa, eu vou te falar, viu? Que porra foi essa? O Edward passa uma vibe muito chatão, sabe? É, tipo... O vibe cansado. Não parece que tem divertimento entre os dois, sabe? Parece que é só tensão e preocupação. Parece que eu fiquei tão chocada aquela hora que eu vi ele rindo. Sim, ele ri no negócio do baseball e quando eu tava lá eu falei, eita, ele riu. Eita, ele ri. Ele sabe. Porque assim, deve ser difícil, né? A vida dele, que ele tem que fazer essas coisas e tudo. Mas aí... É, mas aí é a questão do relacionamento, né? Sim. Mas que é foda. Tipo, eles não conseguem se divertir porque a relação deles não deixa eles se divertirem. Porque é só problema. Eles não podem se beijar, eles não podem fazer nada porque ela é humana, ele é vampiro. Tipo, esse namoro virou um entendo. Que ela não tem nenhum amigo também pra... Porque ela se afasta, né? Porque ela tem amor, as meninas são mais legais. Gente, isso é péssimo, tá? Se vocês estiverem muito apaixonados, continue com suas amizades. Se você não consegue aproveitar suas outras amizades, porque a única pessoa que você quer aproveitar uma só... E ele nem tá tão bonzinho. Você pode ter certeza que tem uma coisa errada. Aliás, eu tô desculpando. Nossa, mais um problema. Em meio a tantas turbulências, mais uma turbulência. Seria muito mais fácil se eles fizessem isso numa faculdade. Porque na faculdade você não precisa ter cara de velho, de nada, assim. Qualquer pessoa faz faculdade, né? Verdade. E passar muitos anos na faculdade. Eu conheço gente que já ficou 10 anos. 10 anos na faculdade. É super comum ficar 10 anos na faculdade. Exatamente. O problema deles é que eles têm que ficar em um lugar mais afastado, que é onde dá pra eles caçar, né? Eu preciso tomar uma soul. Take it out of money, right out of money. It's not of money, right out of soul. A gente autoestima da velha lá em cima. A primeira coisa certa que ele fez, né? Ele deve ter feito esse slogan. Ele vai vazar, tchau, paz. Pois é, ele vai agarrar ela sofrer mais. Ah, mas aí passa. Olha, olha, se tem uma coisa que acontece é passar, né? Não vai sofrer pra sempre, não. A gente tava já de novo, now the world, acabou. Esse devia estar sendo o final do mundo. Verdade. Aí ele some do mapa e ela segue a vida dela. Hum, é ele que pegou ela. Sem roupa. Hum. É porque ele estava delobito. Delobito. Ela vai ficar com depressão, assim. Gente, isso não é saudável. Isso não é o quê? Você não resolve isso com amor. Você resolve isso na terapia. Uma coisa que a Amela precisa é de terapia, hein? Isso não tá bom. Isso não tá legal. Ela precisa de um psicólogo urgentemente. Desde lá do começo. Lá, desde lá. Antes dela crescer o Edward. Antes de tudo. Ela já cresceu. Sim. É porque, tipo, eu não acho isso romântico. É porque é outra questão que a gente entraria, né? Porque não é romântico. Não é saudável. Mas tá tendo crise. E ninguém vai levar essa menina. E ninguém ajuda ela. Gente. Que porra é essa, meu irmão? Toma aqui. Nossa. O cartão de uma psicóloga que eu arrumei pra você. Ela não vai fazer isso, não. Justiça. Mas ela tá uma alucinação. Só falta ela ir lá pra poder chamar a atenção do Edward. Achando que isso vai fazer com que ele apareça. Meu Deus, não é para ela ir lá frente. Não, gente. Gente. Vai ser um despaio. Eu vou falecer. Vocês querem que aconteça assim o vídeo? Eu tô num nível de choque que vocês... Nossa, a gente vai ser muito odiado da internet, gente. Mas olha se vocês conseguem ficar ok com isso. Beleza. Eu não vou ficar ok com isso aí, não. A gente tá... Cala aí. Deixa eu ver se eu tô enxergando direito. E essa lá é a hora que eu cheguei com o que eu vou pensar demais. Ficou muito. Ela namorou com... Eu tô num nível de choque que eu tô enxergando. Eu acho que eu tô enxergando. É incrível. Então... É incrível. Tá muito difícil. Meu Deus, eu consigo. A Clara sentia que a Clara tá babando. A Clara tá fazendo a Clara babar. Meu Deus do céu. Caralho, o buraco é muito mais embaixo. A única coisa que melhorou no filme realmente foi a imagem. Sim. Eu vejo esse negócio no Twitter e no TikTok o dia inteiro. Ela já riu. Sim, ela já riu. Gente, a gente vai ser muito xingada. A gente vai ser muito xingada. A gente vai ser muito xingada. Ninguém vai enxergar de Tim Jacob. Ele ainda pode errar muito, né? Tá no comecinho, mas... Ela só riu. Pelo menos ela sorriu. Segunda vez. Ela riu da primeira vez. Não foi nem sorrir. Ela riu. Coisa que ela não fez no primeiro filme inteiro. Ele tem 15 anos. Ele é mais novo que ela? Muito mais novo. Dois anos. Os lobos envelhecem, né? E morrem também. Como? Tipo, eles são normais na idade. Eles envelhecem e... Ah, então já tá errado. Porque ela tem 18. Mas a gente já fez que eles não beijam. Umas tem 115. Umas tem 115. A puta é errada, caralho. A puta é errada. Umas tem 35. Você pode ser 32. Gente, eu tava achando que os deles são melhores. Não, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Os diálogos deles são melhores. É que é divertido. Tipo, eles têm algum assunto. É que é divertido. Não, não, Paula. Eles simplesmente têm assunto. Outro é... Eu sou um assassino. Eu sei. E eu amo você mesmo assim. Eu amo você assim. Eu não tenho medo. 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 Tô pra Paula me enxumar. Sabe qual que é o problema das pessoas de shippar muito a Bela com o Edward? A galera tem síndrome de bad boy. É. Muita síndrome de bad boy. O cara tem que ser muito mal. Ele tem que... Ser perigoso. Ser perigoso. E aí vai valer a pena o shippo, entendeu? Não vai não, amor. Hoje... Ai, gente. Vocês não sabem o que é shippar. Vocês precisam aprender a shippar, galera. Eu vou ensinar a shippar. Ok? Sério. Mas eu odeio shippar errado. Às vezes... Tipo, é raro acontecer comigo. Mas... Sim. Acontece. É raro acontecer comigo. Quase nunca. Quase nunca. Eu tô falando de shippar errado e de você shippar com quem não... E a pessoa não vai ficar no final. É sacanagem. Ter uma novela que eu assisti. Ai, não. Não. Nossa, eles não ficaram no final. Porque no final eu fiquei com um ódio tão grande que eu quis... Eu quis re... Desver a novela. Só do ódio que eu fiquei dentro de casa. Desver. Se eu pudesse desver, eu desvia. Oh, meu Deus. Olha o fantasma. Ela continua tendo a alucinação. Ela tá dizendo alucinação. Ela tá literalmente aí, não? Tipo, não literalmente, mas falando com ela. Ele consegue fazer isso? Ah, na mente dela. Sela? Mas ele não consegue entrar na mente dela. Não, se ele falou que um dia vai aparecer na vida dela. Eu acho que ela tá tendo alucinação. Eu acho que ela tá tendo alucinação. É porque ela tá com aquele negócio, né? Tipo, ele vai ficar aqui toda hora tentando me proteger. Tentando me proteger. Ô, Jacob. Ô, Jacob. Não, toda hora. Como é que essa mulher tá vindo? Ela só... Toda hora ela mete as costas ou a barriga em algum lugar. A cabeça. Gente, ela precisa muito de ajuda psicólica. Ela precisa muito de ajuda. Vocês não estão entendendo. Desde o primeiro filme ela fala essas coisas. É estranho. Ninguém... Ih, olha aí, galera. O que que ela falou? Tipo, ela sangrou e pediu desculpa. Começou. Foi a primeira vez. Vamos contar quantas vezes? Vamos contar. Primeira vez. Ela sangrou e pediu desculpa. E ele falou como se não fosse nada demais. Que é pra eu dar uma... Você está se desculpando por estar sangrando... Mas é sério, ninguém tem que se desculpar por estar sangrando, velho. Ela tem desculpa o tempo inteiro pelas coisas que acontecem, velho. É eu. Só pra que fique registrado, a gente tá falando sobre ele tirar a blusa. Porque a gente falou no vídeo anterior. Que ele tira muita blusa e que o ator não se sentia tão confortável assim. Ele pegou na mão dela. Ele já tá afim dela, então, né? É, não. Mas eles passaram já... Já passou um mês aí, Ana Paula. Bastante tempo. Eles ficaram montando aquela motocona lá pra ela... Se jogar na motoca. Mesmo montando a motoca pra andar uma vez e sair. Nossa, ela já mandou. Não é você, sou eu. Ah, mas agora eu tô... Poxa, o Jake... Mas ela já falou pra você. Vai embora, então. Gente, o outro literalmente falou que podia machucar ela a qualquer momento. Matar ela. A qualquer momento. Eu posso te machucar. Eu não me importo. Jacob, eu nunca vou machucar você. Ai, que droga. Que inferno. Que inferno. Que horror. Ai, você vai ser muito ativado. Gente, eu tô de Jacob. Eu acho que no final eu vou acabar sendo team nenhum. Tem muito decorrer. Tem muita água pra rolar. Não, porque ela não me lembra disso. Não, porque ela não me lembra disso. Nossa, meu Deus. Vou passar mal. A pressão tá baixando, galera. Team in hospital. O que ele tá falando? Agora eu sou team menino loiro que eu não sei o nome. Ele tá negociando de lobo. Ele tá tendo que se transformar em lobo. Ah, mas também, Bela, nem pra arrumar uma pessoa normal, né? Team menino loiro que eu não sei o nome. Ai, eu quero vampiro, é lobo. Dois. Não, não, não. Ele não. Ai, já cortou o cabelo? Não. Jacob, não! Por que você cortou o cabelo? Meu chip acabou. O chip era o cabelo. O chipava era o cabelo. Não. Deixa eu ir pra o lobo. Deixa eu ir pra o lobo. Se tem fora, ele tá querendo o quê? Não, não foi. Agora ela vai querer você. Parabéns, fez o que eu precisava. Será que você é no ritual de passagem? Porque quando ele tava adolescente com os amigos dele, todos eles tinham cabelo grande. Ah, deve ter cortado pra esse passagem. Que horde, lobos malditos, que passaram o cabelo forte. Ah, poxa. Eita. Ele é muito grande. Mas esse não é o Jacob não. Acho que esse deve ser o... Aquele slide, atrás, um deles é o Jacob. Esse daí é o Alpha. Ih, vazio. Ela vai reconhecer, hein? Essa cena do olho aí, gente. É, realmente, ele nem aparece de camisa mais. Não é que ele tira a camisa, que ele nem aparece de. É porque os caras também, os amigos dele também vivem sem camisa, né? Ah, é. Tem uma desculpa dizendo a galera, que coisa de lobo. Sentir muito calor, não sei o quê. É, porque eles são muito quentes. É. Oxi. É, é uma transformação legal. Foi legal a transformação. Pela! Gente, o parco. A gente vai transformar em cima dela. Nossa, tá bem mais feliz. É. Mandou bem essa cena, tá legal. Ficou legal, ficou legal. Ficou legal. Ih, terrinha de louro. Eita poxa. Ai, não, não, não. Ai, o Jacob... Eu fico com dó dos bichinhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela vai ficar assistindo? Mas o que é que eu acho que eu faço? Sai daí, Loi. Faz sentido. Mas vou me escorar aqui. De bem mais que a gente tem... Tá gostando. Né? Nos beijos da poxete. E tá de camiseta, tô jogada. Isso aí. Top. O único da cena. O único da cena. Todo mundo tem que ver. Mas é coisa deles, né? Sem camisa, com a tatuagem aqui, cabelo cortado. Esse é o filme deles, né? É porque no primeiro não teve nada, né? Sim. Tipo, não tem nada do Edward nesse. Ah, por isso, Lua Nova, Eclipse é os dois. Verdade. Nossa. E amanhecer não faz sentido. Porque não tem nenhum nem outro. Ai, é ela. Mas ela já vai pra casa. É, ela é ela. É, ela que tá acordando. Uuuuuh. Descobriu. Pegou tudo. Que lenda. Espero que a corte dessa merda aí. Não, ela tá acordando pra vida. Ela tá renascendo. É quando ela vira vampirinha, então ela tá renascendo, né? É mesmo? Ela tá achando que os vampiros são os... Ai, vampiro é tudo. Haters número zero da vela, galera. Eu tô fãs. Fanta mais isso. Ai, que inferno. Pela milésima vez. Vai fazer um tratamento. Vai se tratar, garota. Mas quantas vezes ela já tentou se matar? Não, ela só faz com esse suicídio, gente. Como é que alguém gosta de ver isso? É absurdo. Absurdo, absurdo. Aí lá vai. Quem é que vai salvar ela dessa vez? É a Vitória. Essa daí? Não ajuda em nada. Ah, não. Toda hora bate a cabeça. Não bate a cabeça, não. Não bate a cabeça, não. Não é possível. Ela bateu aí, bateu e acabou. É perigoso isso você ficar batendo a cabeça. Ela precisa de um neurologista urgentemente. Ela bate a cabeça o tempo inteiro. Morreu, né? Que porra é? Ela vai... Ué? Nossa, ela ficou estranha. Que cena é essa, irmão? Fica alucinando de novo. Neurologista. É, foi o Jacob. Ah, nem, gente. Não é, não. Dá aí na chocolate, tá? Ai, tá difícil. Eu achei que acabou. Por quê? Porque ele não pode perder, fica bravinho e faz uma merda daquela. Todo mundo aí não pode ficar bravo. Ai, não. Galera, não fiquem com pessoas... É porque ele é perigoso pra ela. Nervosinhas que podem explodir a qualquer momento. Não fiquem. É. Ai. Fique nervosinha. Coitado. Maria Clara tá se rasgando, galera. Maria Clara vai morrer. Nervosinha. Ai, nervosinha. Nervosinha. Ai, não sei. Tá bom. O chip... O único chip possível, Maria Clara, com a Alice. O único chip possível. Acabou. Ela acreditou que a Bella não tava tentando encontrar pra vida, mas ela tá, ok? Ela tá. Ela tá. A Bella está em constante perigo. 24 barra 7. Estudar ela não estuda, né? Véi, ela precisa sair desse lugar, véi. Ela só corre perigo nesse lugar. Se bem que contra a vitória ela não tem o que fazer, porque ela vai seguir ela onde for, né? Verdade, isso é um perigo que eles não tão dando foco. É... Pois é. O Edu só vazou? Verdade. Tipo, todo mundo tinha plena consciência de que a vitória ainda estava por aí. E que ela ainda queria a vingança. E ele só vazou. Pra que essa cena se não faz? Pois é, toda hora eu fiquei aí. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, puxa. Eita. Uau. Eu disse que nada que se que gosta de Romeu e Julieta começou com Romeu e Julieta pra dar certo. Uma coisa de querer morrer. Coisa de querer morrer é uma coisa linda. Ai, não. Ele não tava em comunicação com ela aquela hora, então. Eu acho que era a coisa da cabeça dela. Mas eles conseguem ligar pra ele? Ele quebrou você lá, sabia não? Pistolinha. Uau, e ela desse jeito, uma humana no meio desse tanto de vampiro? Isso daí é humano, né? Ah, é humano? Vai pra ele? É humano. Ele vai se revelar na frente de todas essas pessoas. Mas por quê? Pra ele ser morto. Se ele fizer isso, tem que matar ele. Ah, verdade. É, eu tô com um up na cabeça, galera. Eu tô aqui só no... Beguespo, assim. Tá vendo como a Kristen, ela tem... Ela é uma boa atriz, só que pra fazer a Bela as coisas ficam meio estranhas. É porque ela tem que fazer a Bela, né? E a Bela... Mas tá vendo, nessa parte, nessa dramatização, o jeito que ela corre, não corta de qualquer jeito. Ela é realmente uma boa atriz. Sim. Só que a personagem acaba sendo meio estranha. Ele achou que ela tinha morrido e ele queria morrer também. Eu tenho muita mania de ela não levantar a cabeça. É, as cenas dos dois são estranhas, como um casal. Olha as close que eles dão, tipo, é muito estranho. E eles estão sempre sofrendo. Será que a gente tá de implicância já? Não sei se é implicância. Isso é o que a gente tá vendo, é o que é. A gente falou que a gente sabe dos dramas que eles passam, né? As condições de cada um. O que que tá acontecendo? Ele lê todos os pensamentos que você já teve no toque. Ah, mas... Todos da vida. Eu não visto. Não vai conseguir ler o dela. Aí ele vai ficar... Você é especial. 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 Tá chocada. Tá gostada? Ah, tô curiosa pra saber como é que ela tem esse negócio aí. Gostei de ver o Edward te levando uma surda dele, não sei, uma... Uma câmera. Olha aí. Outra cara. Ela basicamente olhou pra ele do jeito que ela olhou pro Edward. Eu acho que tem uma coisa de submissa, sabe? Ela fica coada e ela não se sente nem à altura por ele ser um ser, um vampiro. Então, por isso que ela pareceu mais confiante quando ela era uma vampira também. Não, assim, por isso que ela quer tanto ser uma vampira. É, mas ela não se sente assim com os lobos. Zero por cento de paciência com Edward Cullen. Aham. Aham. Piada. Ela não riu. Ela não riu. Bella não esboça nem um sorriso. Na presença de Edward Cullen. Talvez quando ela vira vampira ela esboça, né? Tomara, né? É o que tá todo mundo esboando. Imagina, ficar... Porque passar o resto da vida assim não é possível. Ela é perfeita. Ela é muito amorosinha. Ela é muito amorosinha. Por que o Edward não quer isso? Porque ela é uma bossa, é vampiro. Vê, por que ele não some definitivamente? Ele tem que sumir pra sempre se ele não quer essa vida pra Bella. Pelo menos ele tá tendo uma consciência aí. Meu Deus, mas é o quê? Quatro. Quatro. Até que foi pouco. Ai, que constrangedor. Não. Não, não. Não. Eu desisto. Que ridículo. Ai, meu pai eterno. Ah, mas ela já falou. Você tá falando por ela também? O quê? Ele também falou por ela. É os dois caras querendo decidir o que ela tem que fazer da vida. É isso que eu tenho a dizer. Não dá pra shipar a Bella com ninguém. Não, não dá. Definitivamente. Ai, eu só quero o cabelo grande do Jacob. Não, eu só quero conseguir assistir mais filmes. Não vai ter mais cabelo grandinho do Jacob. Não, não vai ter mais. Ele esboçou um risinho e ela também. E esboçou. Ah, mas já tava, não tava implícito, não? Ah, bicha, vai se transformar no vampiro por você. Vai ficar eternamente junto pra sempre, pra todo sempre. Caser o mínimo, né, galera? Tipo, é um detalhe. É um detalhe, eu não tenho mais um detalhe. Ah, olha aqui, sinceramente. Eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Eu tenho, tô com sono. Eu tô entrando em surto. Ainda bem que é só daqui dois meses, né, que a gente vai ter que gravar os outros. Até lá, eu esqueço essa dor. Até lá, a gente esquece um pouco a dor. Tipo, os fãs vão odiar a gente, mas sinceramente, galera, gosto é gosto, né? Cada um tem um selo e assim... Nossa, eu não sei se... Gente, como é que esse vídeo vai falar? Não, de verdade, agora eu tô pensando. Se vim os haters, a fama também vem, né? Pode ser. A gente podia estar até mais bonitinha no vídeo, que vim os haters. Pode ser. É verdade, eu podia estar mais bonitinha. Pode me xingar, pelo menos não me chame de feia, né? Mas agora aqui nessa situação... Claro, qual que você achou menos pior? Gostei mais desse, porque parece o Jacob e eu gosto mais dele do que do Edward. Essa é a verdade. Mas eu não gosto dele com a Bella, eu gosto só dele. Eu preferi o primeiro. Eu achei que eu passei mais raiva nesse do que no primeiro. Então, assim... É, mas pelo menos me deu mais emoção. O primeiro foi só, tipo... Foi assim, né? Eu acho que os antagonistas do primeiro são melhores. Tem um sentido, tem um roteiro. Tem um roteirinho. Tem início bem fininho, um negócio bem... Parece um filme só, né? É porque dá pra ver que é uma continuação. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. E muita coisa que aconteceu antes. E o que aconteceu antes. Mas é porque eu gostei dos lobos. Eu gostei da briga de lobos. Eu também gostei mais dos lobos. Gostei mais de ver os lobos. Os vampiros são chataços. É que eles são muito, muito assim... Buzzes. É muito triste, sabe? Não tem felicidade. Me identifico às vezes. Mas assim, é muito, sabe? De triste já basta eu. Não, não. Não é assim. E a Bella fica mais triste com eles. O Jacob tem tristeza dos negócios. Mas sabe, dá uma equilibrada, entendeu? Se a pessoa tá sempre triste, gente, isso não é bom não. Tipo, não tem como a gente falar... Ah, é o jeitinho dele. Não é jeitinho não. Se a pessoa tá sempre triste, isso é ruim. A gente não sabe como é que vai ser depois que ela se transformar em vampiro, né? Porque assim, o problema deles agora que impede muito eles de serem felizes, o que já é estranho, é porque ela é humana e ele é vampiro. Eles têm várias questões com isso. Mas até antes deles conhecerem ela, tipo, quando eles chegam na escola, eles já são uma coisa mais triste, mais sombria, mais vazio. Não, é, o dos vampiros, eles têm essa vibe mais sombria mesmo. O Jacob é a primeira cena, que ele aparece no primeiro. Ele tá dando sombrio. Aquele cabelo grande, já tá feliz, dá aquele abraço, dá, dá, dá. Eee, tá sério, bora dirigir, blá, 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 cá. Então assim... Coloquem nos comentários o que vocês são, não de Team Jacob ou Team Edward, porque na verdade a gente não chipa com nenhum dos dois. A gente queria que a Bella fosse feliz sozinha ou com outra pessoa, que não botasse a vida dela em qualquer momento, né? Botasse a vida dela em risco a cada segundo, né? Eu acho meio complicado isso daí. Então, fala aí, qual que vocês preferem, os lobos ou o seu filho? Só isso, sem rinha de chipper, tá? Por enquanto é isso, a gente só vai gravar daqui a algum tempo. Vocês vão estar vendo num espaço regular, né? Que vai ser de cada mês, final de mês, no domingo vai soltar um vídeo e a gente assistir no filme. Só que a gente mesmo vai demorar. É, mês que vem já tem. Pra vocês tá ok, é porque a gente vai demorar um pouco mais pra se encontrar pra poder assistir o resto. Mas de resto, é isso daí, né, galera? Vocês já podem apoiar a gente, deixar o seu like, comentar, várias coisas que a Ana já pediu, mas comenta outras coisas só pra engajar também. Engaja. E segue a gente lá nas nossas redes sociais. E tem o link do apoio, se é abaixo, se você quiser ajudar a gente lá. Sim, não odeia a gente não, tá? Não, se alguém quiser me explicar alguma coisa, me explica. A gente precisa terminar tudo, que eu já falei, quando a gente terminar, a gente faz um vídeo falando sobre isso. Não, é porque eu tô com medo de estar implicando. Porque eu cheguei num ponto, sabe, quando o filme vai me dando raiva, que eu cheguei num ponto que... Qualquer coisa você já fica assim. É, qualquer coisa que o Edoshi fala e respira, e se ele tiver, não, não tá respirando, mas se ele tá aparecendo, eu já não tô muito feliz, eu não tô conseguindo gostar dele. É porque você já pegou o famoso ranço. É o famoso rancinho. Eu tô com medo de ser isso. Então, se alguém quiser me dar outra perspectiva, eu sou muito boa em aceitar outras perspectivas. Sim, coloca nos comentários também. Porque agora... No momento... Olha, eu acho que tem vários fatores. A gente tá cansado, a gente acabou de ver um filme muito ruim, que foi lá o Punk na Floresta, a gente acabou, terminou de ver um filme muito ruim, foi ver esses dois, já tava estressado, sabe? Duas horas da manhã, a gente já tá há muito tempo aqui gravando, então isso implica, né, na nossa assistida aqui. Mas, enfim, por enquanto é essa a nossa opinião. Talvez a gente mude daqui a dois meses, quando a gente se encontrar de novo, tá? Ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.